Sete horinhas, quatro minutos. Pessoal, acho que em São Paulo está frio. Imagino que tua terra esteja mais frio. Quase sempre está mais, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. Boa noite. Feliz de estar aqui contigo. Bater esse papo. Curitiba sempre frio. Essas duas últimas semanas. Nossa, parece Europa aqui. Que chegou até ter um dia que estava a menos 2 graus. É, porque aqui sensação térmica. Ninguém mede sensação térmica no Brasil. Mas pesa pra caramba. E não tem o preparo que tem de uma Suíça que nem onde você esteve, por exemplo. Só que tem aquela, né? Você passa menos frio lá. Mesmo estando menos 10 graus e aqui 10 positivo, aqui você passa mais frio por lá. Eu lembro. No começo da tua carreira, eu tinha ido num jogo quando eu estava... Tinha a Arena Kiocera, né? Tinha inaugurado um tempo. Eu fui de um jogo, meu, passei um frio lá desgraçado. Eu falei, puta, como... Essa terra é fria mesmo, hein, cara? Putz, Guila, eu gosto de estádio, mas... Tem que ser dado a terra mesmo pra conseguir passar algumas noites aqui. Ainda mais pra ver jogo no estádio aberto. Sim. E bom, eu falei com o Marquinhos. Marquinhos que fechou a carreira no Santa Catarina. Zagueiro que, pô, tem uma passagem longa também. E meio que pendurou as chuteiras mais ou menos na mesma época que você. Um pouco antes de pandemia, tudo. Como é que você está nesse momento de cabeça, tudo? Porque, obviamente, ele também tinha planejado um pouco, mas ninguém planeja a pandemia, né? Não. É, o ano passado, um pouquinho antes de começar a pandemia, quando eu tinha até começado na Ásia, eu estava na Ásia, até eu estava com a minha esposa, nós passamos por Kuala Lumpur, nós somos a Mianmar. deu um medo, mas como eu estava ainda muito no começo, nem sabia do que se tratava muito. E em fevereiro, em março, nós voltamos. Foi quando bloqueou as fronteiras, né? E depois disso não viajamos mais. Só em casa mesmo, só em Curitiba. É, porque lá foi o começo, né? Lá do lado, né? Já começou aquela... Em fevereiro, lá, um pouco antes de voltarmos, já foi quando logo começou a usar o uso de máscara e tudo. Tinha gente que usava e gente que não. Estava naquela confusão ainda, não saber do que se tratava certo. Sim, e bom, gente na região onde você estava, teve gente que voltou com o avião da Fábio. Até entrevistei aqui, que ficou isolado, porque foi... É, na época até pensei, foi até melhor ter voltado agora do que, imagine, ter que ficar lá e ficar o ano inteiro sem poder voltar e tudo. É complicado a situação. Para as pessoas que ficaram. Uma dúvida que eu tenho, que é sempre quando eu venho um cara com uma carreira tão extensa. E tem poucos caras com uma carreira extensa que nem a tua, de bola, assim, eu até fico pensando como é que eu conduzo. Podemos ir cronologicamente, que acho que fica mais fácil, né? Porque você tem uma carreira bem diferente dos outros, né? É, eu saí do Brasil não tão cedo. Hoje em dia tem muitos que saem bastante cedo, só que eu joguei, como eu joguei até o ano passado, com 37 anos aí no estado. É, pode-se dizer que eu fiquei 14 anos fora do Brasil. É, é extenso mesmo. Você fala que é de Curitiba. Sua carreira pré-profissional foi em Curitiba mesmo? Foi no Paraná? Foi no Paraná. Foi no antigo Malutron. E no Paraná Clube também. Eu joguei da categoria de base. Até os 16 anos joguei no Paraná Clube. Depois joguei no antigo Malutron, onde eu me profissionalizei. Desculpa a ignorância. Que fim levou o Malutron? Acabou ou ele se transformou em outro clube? Agora acabou. Ele tinha mudado de nome, ele mudou para Corinthians Paranaense, que ele teve um... Fizeram uma parceria com o Corinthians, no meio de São Paulo. Ah, o Malutron era o time do J. Maluceli depois? Isso, J. Maluceli. Depois que virou o J. Maluceli, mas antes era o Malutron. Ah, é porque, pô, eu estava falando fora do ar contigo. São Caetano chamou a atenção na virada do ano 2000, mas Malutron estava lá e São Caetano chegou na final da Copa João Velange, mas acabou meio que ofuscando um pouco a campanha do Malutron, né? Sim, é que também estava na Série C na época. Na Copa João Velange era módulo, né? Eu não me lembro direito como é que era, mas era a mesma coisa que ele estivesse ganhando o Campeonato Brasileiro da Série C, tanto que no próximo ano jogaram. Era para jogar o Brasileiro da Série B. Jogaram, no caso, em 2001, 2002. E como é que foi esse começo de carreira no Malutron? Como é que o pessoal ia no Paranavia? Porque esse é um estado que é bem diferente dos outros em questão de futebol. Os times somem, se juntam, tem tudo, muda de nome, muda de cidade. Como é que o pessoal via o Malutron aí em Curitiba? O Malutron, quando começou, no começo dos anos 90, era um time de empresários. Era o dono, o Jorge Maluceli, junto com o Jorge Maluceli, e fundaram o Malutron, junto com alguns ex-jogadores. E foi crescendo. Foi crescendo, porque sempre fizeram um trabalho muito correto. E não tem como dar errado, né? Quando você faz um trabalho certo. E chegou até a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, mas, devido, não sei qual que foram os problemas, naquele ano, até, eles não jogaram o Brasileiro da Série B, saíram do Campeonato, e daí só começaram a jogar o Campeonato Paranense, só o estadual. E foi assim que, acredito eu, que foi decaindo até um tanto, o Malutron, no antigo Malutron, o Jota Maluceli, porque daí ficou jogando praticamente Série C e Campeonato Estadual. Aí depois, alguns anos atrás, eles fecharam os portos. É, uma pena, porque realmente é um grupo que sabe fazer todo tipo de negócio, né? Os caras são competentes pra caramba, né? Então é... Maluceli, sim, empresário, grandíssimo aqui no Paraná. Agora, você fica um bom tempo aí de começo de carreira, você se imaginava saindo do Brasil como você saiu? Não, não do jeito que eu saí, foi... foi diferente, né? Porque eu fui direto pra Ásia, eu fui pra Brunai da Arsalan, um país bem pequeno, na ilha de Bornell, na Malásia, que é um país dentro da Malásia, que é bem pequeno, eu não esperava isso nunca, mas foi uma experiência muito boa e o que abriu todas as outras portas pra mim. Eu já falei com um jogador que jogou no teu time, né? Eu não sei se de repente foi na mesma época, talvez foi na outra, que na época eles estavam jogando campeonato malayo, que agora joga em Singapura, né? Sim, lá no DPMM, eu joguei três anos no DPMM, daí eu joguei mais, deu quase meio ano no último time que eu tava agora, no ano passado, que é o Endera, mas o DPMM, que é o time do príncipe de Brunai, ele é o maior de lá e é um time muito bom, que tava disputando a Liga de Singapura, mas agora voltou só a disputar a Liga de Brunai e pra entrar na Copa Asiática e tudo, foi isso, questões políticas. Sim, minha internet tá leve oscilada, acho que agora tá ok. Eu até pronunciava errado, eu falava Brunai, é Brunai, então. Ah, é que eles falam na Brunai, por causa que é inglês também, a língua deles é inglês e malai, então, aí fica Brunai, é costume. Agora, como é que você saiu do Paraná pra ir pro DPMM, cara? Porque foi numa época que não era tão... Mas já tinha, essa época já, eles jogavam qual liga, né? 2005, de... Sim, eles jogavam a Liga da Malásia, eles jogavam a Liga Amalaia, que é uma liga forte, né? Na Ásia, no Sudeste Asiático, é uma liga forte e boa, mas foi devido ao empresário que tinha contato com a diretoria de lá e eu fui pra fazer um teste. Eles aceitaram, vêm fazer um teste e deu tudo certo, fiquei. Agora, com um jogador que eu já falei que passou no clube, ele vive ainda voltando pra Brunei e pra Malásia. Era o seu caso também, na época? Como que era? Sim. Você fala de Brunei pra Malásia, no caso? É, porque na verdade são países vizinhos, ok, mas digo... Então, é porque dentro da Malásia, todos os jogos fora de casa, você tem que viajar de avião, você tem que sair, porque a Malásia é grande, tem vários estados, e daí você tem que sempre pegar avião e sair da ilha e jogar fora. É que não... Mas ele me falou que acho que tem uma copa local também, né? Tem, tem a Copa da Malásia, tem a Copa de Singapura, que mesmo não disputando o campeonato de Singapura, muitos times entram, entra o time da Filipina, entra o time da Malásia, que nem do Brunei, tem alguns times que entram também na Copa de Singapura. Como é que foi jogá-lo lá em duas épocas diferentes, né? Mudou muito de uma coisa pra outra, porque é um time meio... acaba sendo um negócio diferente, né? Porque tem uma puta estrutura comparada com o resto no resto do país e acaba sendo quase uma seleção local, né? Sim, sim. Lá é uma seleção local mesmo. Não tem o que falar. Tanto que, acredito eu, que de 20 jogadores, 10 atuam muitas vezes na... atuam na equipe nacional deles. E foi em diferentes épocas, né? Porque eu fui em 2005 a primeira vez, disputei em 2005, 2006, e daí eu voltei pra lá em 2012. 2013, desculpa. Eu disputei em 2013 e fiquei até 2014, né? Joguei mais um ano e meio. Joguei um ano e meio e depois joguei mais um ano e meio. Foram três anos, só que um ano e meio separado. E nas duas épocas era pela Liga da Malásia, mas mudou muito de uma coisa pra outra? Não. Em 2005, 2006, eu joguei a Liga da Malásia, pelo mesmo time. E em 2013, 2014, eu joguei a Liga de Singapura. Ah, achava que tinha mudado depois. Por isso que não. Não, mudaram. Já, eu já. A Liga da Malásia é mais concorrida, né? É muito mais concorrida. É muito melhor. Muito mais dinheiro envolvido. É. É, só de pegar um Jô Ror, que também é o time do Príncipe da Malásia, né? Sim. Você vai ver o Jô Ror Baro lá, é muito dinheiro envolvido, a torcida. Aí, os estádios da Malásia já tem capacidade pra 80, 100 mil pessoas. É, tem mais estrutura, sem dúvida. Agora, você não chegava, seu time não jogava, em Brunão, ou não? Jogava os jogos em casa. Jogo em casa, jogava. Tem estádio, é, nossa, muito lindo, muito, muito bonito mesmo, muito bem feito, é, 30, era 35 mil, é, que podiam ver o jogo, mas nem mudaram, daí acho que ficou 25, alguma coisa. Queira ou não queira, pra Brunão é um estádio grande. É, porque é um país que a gente acaba tendo pouca informação por opção do próprio país, né? Acho que é certo. É um país rico, meio isolado, é, então, é muito pequeno. Agora, você fica pouco tempo, né? Você volta pra cá, tipo, era um, você imaginava que você ia voltar depois de tanto tempo pra lá? Não, não imaginava. Você fica pensando, por causa que a primeira passagem foi tão boa que eu sempre pensava, nossa, eu gostaria de voltar, porque é um lugar bom, pessoas são maravilhosas, eu não tive problema algum com o time, com torcida, com ninguém, mesmo com o príncipe, é, lógico, eu não tinha contato direto com o príncipe, mas as vezes que podia cumprimentar, que ele descia, pra comentar os jogadores, falava alguma palavra ou outra com ele, eu não tive nenhum problema, eles sempre gostaram muito de mim, então, daí eu sempre quis voltar, só que não pensei que ia acontecer mesmo. Eu falei com o Ramazzotti, ele não chegou a jogar contigo, né? Jogou, jogou, jogou contra, por causa que ele jogou no DPMM, no time que eu joguei em 2015, e em 2015, quando eu saí de lá, eu voltei pro Paranaclube, foi quando eu voltei pro Brasil, mas, como até já te falei, fora do ar, foi, não foi muito bom, eu fiquei aqui três meses, e três meses, que eu não acabei nem o Paranense, já foi, já voltei pra Singapura, mas daí eu joguei em outro time de Singapura, daí eu joguei no maior time de Singapura, daí no caso, mas, DPMM, o time de Brunais, jogava ainda a Liga Singapura, daí eu joguei contra o Rafa, contra o Rafael, o Ramazzotti, e joguei contra ele. É, ele falou muito bem também, né, mas é que o negócio, é difícil ter informação de lá, e até uma pergunta do Wilson, que tá acompanhando, e foi difícil se adaptar à cultura do país, como é que é com o jogador local lá, relação do estrangeiro? Olha, a primeira vez foi difícil, porque eu tinha 22 anos, 22 anos, eu não falava inglês, eu não conhecia praticamente nada, eu fui com a cara e coragem, no começo foi difícil, foi muito difícil, a língua é diferente, mesmo o inglês deles são diferentes, é diferente o inglês deles, é cultura também, muçulmana, eles têm manias diferentes, comida diferente, foi difícil a adaptação, vou falar que nos primeiros meses foi difícil, mas, eu estava preparado, porque eu sabia que eu ia sair do Brasil, eu ia ter que encontrar dificuldades, então, depois de uns dois, três meses, eu já estava adaptado, por isso que eu falei, eu nunca tive problema lá, por causa que, as pessoas eram tão boas, sempre tentando ajudar, que eu nunca tive nenhum problema, mesmo com adaptação, e com quem eu joguei, daí teve outro brasileiro que eu joguei, teve muitos croatas, um amigo, muito amigo meu, até hoje, depois de 16 anos, um croata, ele fala italiano, daí ele ficava meio, ele aprendeu português, para falar comigo, antes de eu aprender até inglês, ele conseguiu falar um tanto de português, para daí eu conseguir falar com ele inglês, e eu aprendi, é inglês, no começo foi difícil, mas depois, foi perfeito. Os caras levam bastante estrangeiro para lá, para ter dinheiro com o amigo, sempre, agora não tanto, agora eu acho que só podem três estrangeiros, mas na época, podia cinco estrangeiros, então, metade do time estrangeiro, Malásia fala que o público é bem fanático, Singapura nem tanto. Não. Mas lá no Brunai, o pessoal é fanático no Brunai, pelo teu time, assim, tipo, você é um popstar, alguma coisa assim? Então, lá, lá sempre que saia na rua, reconhecia, é normal, mas, eles gostam do futebol malayo, mesmo sendo Brunai, mesmo o time jogando, o campeonato de Singapura, quando ia jogar em casa, contra os times de Singapura, não, não tinha muito público, ia assim, sete mil, mas, quando jogava jogo contra o time malayo, era clássico, ia trinta mil no estádio, ficava cheio, tambor, então, eles gostam muito de futebol, mas eles gostam de futebol malayo. É, então, uma pena nesse aspecto, o time não está jogando o campeonato malayo, mas, é uma pena, uma pena, reclamaram demais lá, tanto que agora, eu acho que vão querer, mudar de noturno, que já mudaram, saíram de Singapura, não sei se, é problema, algum problema político, enfim, de licenças, eles não estão ainda na campeonato malayo, mas acredito que eles vão querer, entrar. É, porque essa última liga de Singapura, não jogaram, né, as últimas duas, talvez, eu fiquei até, falei, ué, será que foi Covid, agora que foi, tipo, não, é, porque é um time forte, acaba equilibrando lá, agora, daí você volta para o Brasil, você estava bem jovem, você passa no Jack, no Jack numa época boa aqui, no Brasil, no Jack, né, no futebol catarinense? O Jack no Joinville foi, também, eu fiquei quatro meses, quatro, cinco meses, e foi bom, foi muito bom, teve até uma época nos primeiros jogos, nos primeiros, sei lá, cinco, seis jogos do campeonato catarinense, que eu era artilheiro do campeonato catarinense, é, estava tudo indo certo, mas depois disso eu saí, daí eu fui para a Grécia, e daí eu deixei o Brasil de novo, mas eu fui para a Grécia. e ficou um bom tempo fora, passa na Grécia, mas tem uma passagem longa na Suíça, e, cara, não tem muito brasileiro na Suíça, né, não, eu joguei com, eu sempre pergunto por que que não tem tanto brasileiro na Suíça, tem algum critério, é, de passaporte, de contratação, o que que faz não ter tanto, tipo, hoje só tem o Arthur Cabral lá, destaque, e quase não tem. eu, eles não gostam muito do estilo de jogador brasileiro, aí é que tá, é, eles, ó, sempre tem jogador brasileiro na parte francesa e na italiana, é, eu joguei com dois brasileiros na Suíça, joguei no, no Lousane, não, joguei com três brasileiros, desculpa. Verdade, hoje em dia tem no Sion, que é a parte francesa, né? Sim, sim, eu joguei no, na parte francesa, joguei no, no Chateau Chamax e no Lousane Sport, que são, dois, dois clubes medianos, né, na Suíça, não, não são grandes, mas muito bons, tanto que eu joguei, a, a Copa Europa lá, a Eurocopa por ele, pelo Lousane, joguei com três brasileiros somente, daí teve alguns brasileiros que eu joguei contra, mas é realmente, na Suíça, eles não gostam muito do brasileiro, eu acho que é mais pelo estilo de futebol, que brasileiro, vou falar bem a verdade, brasileiro, muitos brasileiros, não falo todos, desculpa, mas muitos brasileiros que vão pra fora, são meio preguiçosos, não se adaptam ao estilo de fora. É, e o Lousane Sport é um time tradicional, voltou pra elite, nem devia ter caído, mas voltou pra elite, tem um estádio legal, tem uma torcida legal, o Nuchatel eu não sei dizer, mas o Lousane Sport sim. O Nuchatel é bom também, o Nuchatel caiu ano passado pra segunda divisão, só que eles também ficam sempre na primeira, teve um escândalo, eu acredito que foi em 2012, que um checheno tinha comprado o clube, e também problemas financeiros, e na Suíça não tem como ter problemas com isso, com financeiros, não pagar jogadores, essas coisas, então o time foi condenado a bankrupt, e eles foram pra quinta divisão, foi todo um transtorno. Mas agora eles já estão de novo. Não, está tudo tranquilo, mas são dois bons times lá, não são de ponta, não são os times grandíssimos, mas foi uma boa experiência. Mas que mudou muito, eu falei com o Sinval, que há um bom tempo jogou no Lugano, oscilou muito, o Graz Roper já foi super forte, tinha caído. Isso, o Zurich também já caiu, que era o primeiro, o Basel, agora que sempre mantém o Basel e o Young Boys, sempre mantém, sempre mantiveram, sempre, ou um ganha ou outro ganha, mas a época que eu fui lá em 2008, quando eu cheguei no Schamax, 2008, o Zurich era o melhor, o Zurich, tanto que foi campeão, não era nem o Basel, nem o Young Boys. É, então teve uma época que jogou o Champions, mas realmente oscila muito lá, né? Oscila muito. Eu acho legal de acompanhar, que sai gol pra caramba, mas realmente não tem muito brasileiro, eu falo. Mas o Arthur Cabral tá super bem aí no Basel. tá. Não, tem jogadores que foram muito bem lá. Eu tenho um amigo que agora tá no Japão, tem o Carlinhos, eu vim aqui no Paraná, ele ficou quatro anos também no Lugano. Foi muito bem. Agora, daí você sai do país, referência e qualidade de vida, tranquilo, números muito bons, e você vai pra uma terra de futebol absurdamente fanático, né? E qual é que foi pro Irã, cara? Porque até onde eu já acompanhei alguns lugares, o Tractor é de uma região quase independente, não, não. É tipo, até politicamente é uma briga lá, né? É, na parte do norte, quase no Azerbaijão, é diviso com o Azerbaijão e com a Turquia também, tanto que lá em Tabres mesmo, eles falam mais turco do que persa, do que farsa. Mas eles são doentes, doentes pro futebol. Sim, é. Você joga por Esteglau, nem sei como pronuncia, como é que pronuncia o nome do outro nome? Esteglau, Esteglau mesmo. Pô, você parou em Esteglau, é um negócio maluco, assim. Ah, não. Eu já cheguei a pegar jogo com 130 mil, 100 dentro e 30 mil fora que não conseguiam entrar. É, então, pô, eu acho muito legal. E sempre tem brasileiro lá, né, cara? Claro, tem que ser nos times grandes que tem mais orçamento, tudo, né? Sim, sim. Mas tem brasileiro lá, sempre teve, até na segunda divisão, mesmo o orçamento sendo um pouco mais baixo, mas ainda assim, muitas vezes compensa. Ih, Wilson, vou ter que achar os caras lá, Wilson, se o Wilson acompanha. Porque, pô, é, um desses países, o que eu gosto de mostrar no canal é quebrar paradigmas, sei lá, que as pessoas falam, nossa, fulano tem tal lugar, alguma coisa ou outra. E, pô, futebol não é. É, pensam certinho, né? Isso, daí pensam, será que tem futebol lá? Será que é bom, né? Eu também saí daqui, eu tive convite para ir para lá e depois de uma semana eu fui. nem tive tempo de saber, né, como é que é o futebol no Irã, não tinha nem ideia. É, cheguei lá totalmente diferente, nossa, os jogadores são bons, muito bons. Nossa, tanto que teve, a Copa do Brasil aqui, 2014, eu não consegui ver porque eu não estava no Brasil, mas o Irã jogou aqui em Curitiba, até queria ver alguns amigos meus que eu joguei com quase o time inteiro da seleção iraniana, eu joguei, joguei tanto no Tractor quanto no Steglau, muitos jogadores de seleção. Agora, o último jogo era de capital, né, muito diferente uma região da outra, cara, porque aí eu não tenho nem ideia, exige que seja de ouro, mas tudo, Não, bem diferente, eu... em Teherã, lá na capital do Irã, é muito melhor do que ficar lá em Tabris. Tabris é uma cidade, não é ruim, não falo que é ruim, é uma cidade grande, tem muitas coisas, coisas bonitas, mas ainda assim, culturalmente, tinham perguntado, né, qual que é a diferença cultural para adaptação, no Irã, é mais complicado, é muito mais complicado. Porque Teherã já foi mais global, né, que foi fechando, 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 mas tem tudo, né, Fechando muito, tem, mas do mesmo jeito, assim, é complicado a vida. E aí, quando você volta para Brunei, né, cara, tipo, você acabou virando um cara que desbravou muito esse mercado, você abriu muitas portas, imagino, também, né? Lá em Brunei, sim, porque desde 2005, sempre foi muito brasileiro, devido à minha primeira vez lá, por causa que não tinha nunca ter, eu acho que não tinha jogado ainda brasileiro lá, não tinha jogado, mas quando eu joguei em 2005, foi o ano que eles entraram novamente, para a Liga na Malásia, eles ainda estavam jogando na Liga de Brunei, então, foi logo no começo mesmo, quando eles estavam ainda crescendo, o time do DPM, o time do Príncipe, estava começando a crescer, despontar, foi quando eu fui. Agora, o DPM, se ele ganhar um campeonato, o Singapur ou na Malásia, ele podia disputar os campeonatos continentais? Não, não pode, sabe que já foi campeão da Liga de Singapur, só que não pega a vaga. É, eu tentei lembrar, e falava, mas caramba, que eu lembro uma vez, teve um ano, 18, acho que tinha atropelado todo mundo, eu falei, ué, cadê o time nas competições? Em 18 e em 15 também, eles foram campeões. Eu estava no Tampins, que é time de Singapur, nós perdemos, acho que por um ou dois pontos, campeonato, ficamos em segundo, eles ganharam o campeonato, só que, é assim mesmo, eles não conseguem a vaga, a vaga fica para o segundo colocado, não consegue pegar a vaga, por isso que eles estavam reclamando, até o Príncipe, eu acho que, que falou com o treinador, mas não pode, porque ele quer jogar, ele quer jogar com o time da Tailândia, com o time da Indonésia, Mas aí, não tem time de Brunei, nem nem FC Cup, por exemplo, é isso? Tem, tem, mas é campeão local, no caso? Isso, campeão local, e por isso que, o ano passado, eu fui jogar, eu com um amigo meu, até brasileiro, que eu levei junto, nós jogamos a EFC Cup, eu fui para jogar a EFC Cup só, o campeão de Brunei, o Indeira, jogou da EFC Cup, mas na parte dos qualificatórios, daí nós ficamos quatro meses, e por causa também do Covid, e o campeonato, eu não sabia o que ia acontecer, nós voltamos. E como é que é esse campeonato local? Porque eu achava que nem tinha, no fim, eu achava que tinha uma Copa, não tem campeonato local só. Tem, mas é, o campeonato do Carl lá é, o nível é abaixo dos outros, muito abaixo. É, porque o time do Príncipe deve concentrar tudo, não tem como. Sim, não tem como bater em frente, por causa que sempre tem os três estrangeiros. E acho que ninguém ousa bater o time do Príncipe. Não, tanto que eles têm, sempre os três estrangeiros, daí tem outro time que tem um ou dois, tem time que não tem estrangeiro, e até acho que o do Príncipe deve ter até os quatro, se duvidar, se tem algumas regras, que podem jogar três e um fica de fora dos dezoito, fica de fora da lista. Daí eles vão fazendo esse rodízio muitas vezes. Eu já falei com um cara na Malásia, eu tenho curiosidade de falar com um cara no Jorror, porque, sei lá, o Bergson está lá, eu queria falar muito, porque tem uma outra estrutura absurda e dificilmente perde na Malásia. Não perde, é diferente. Ele tem muito dinheiro, ele contrata jogadores, os melhores jogadores da Malásia, tem sempre vários jogadores da seleção e jogadores mesmo de nome, que nem, já foi jogar em Jorro lá, o Pablo Aymar, o Aymar já foi jogar lá, então, são jogadores grandíssimos que já foram para lá. Eu agradeço, segunda passagem sua no DPMM, é o time que todo mundo quer bater, imagino, né? Sim. Mas, tipo, quando você ia jogar na Malásia, o pessoal tinha raiva do time, eu não sei, porque existe uma questão política entre os dois países, o pessoal não gosta, briga? Não tanto. Eu não via isso, por exemplo, dentro de campo, eu não via que os jogadores tinham algum problema com os jogadores de Brunay, no caso. tinham alguns clássicos, porque na ilha de Bornell são divididos, tem dois estados ainda da Malaios, tem Sarawak e tem Saba. Então, cada estado tem daí um time principal, porque esses times jogam a Liga da Malaya, jogam a Premier League e tudo. E quando jogam contra o time de Brunay principal, que é o DPMM, sai faísca também. Vai 40, 50 mil no estádio, é tenso. é que na Malaya o pessoal me fala que as coisas funcionam, que se você pisar fora do lugar, você só precisa ação. Não pode, não pode. Não pode fazer nada. É bom isso. Sim, é, então faz, funciona muito bem, né? Os caras que nem Brunay também, né? Você vai, você não inventa nada, né? Tipo, coisa funciona. não tem nada de errado. Agora você fica quase 3 anos na segunda passagem, você fala do Paraná até, mas tinha possibilidade de acabar continuando? Você que acabou preferindo explorar os mercados? Quando? Desculpa. 2 mil e 15. Não, mas depois do Paraná Clube? Não, antes, antes, quando você saiu. Ah, tá, não, eu que quis voltar pra casa, eu pensei, eu tinha chance, eu conversei com o treinador, na época o Luciano Gusso, que eu também, eu trabalhei com ele nas categorias de base no antigo Maltron, e até no profissional Maltron, trabalhei quase 5 anos com ele. Ele era treinador do IPMM? Ele era, não, não, ele era treinador do Paraná Clube. Ah, tá. Daí, por isso que eu vim, eu conversei com ele, eu tava de férias, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não ia ficar no IPMM mesmo, daí, eu conversei com ele, no final, acertei e voltei pro Paraná, só que até hoje, eu meio que me arrependo com essa, nessa escolha. Não, porque, poxa, você vai, que nem você falou, algumas vezes você falou pra mim, que, pô, até pensei pendurar a chuteira, será que você não teria mercado, de repente, nesse pedaço da Ásia? Porque você deixou marca, né? Não, teria, eu poderia até continuar no IPMM, eles fizeram proposta, tanto que, eu vim pra cá, no Paraná Clube, eu fiquei 3 meses só, e eu já fui, direto pra Singapura, eu fui no último dia de, de, de registro lá, cheguei no, no final mesmo, quando poderia até estar jogando, eu fiquei aqui em 3 meses. É, não, não, por exemplo, a Malásia mesmo, eu vejo a idade dos jogadores, eles contratam, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu vejo eles contrataram em brasileiro com idade mais avançada, né? Sim, sim, daria pra jogar tranquilo, até quase, teve, eu tive a oportunidade quase de ir pra Tailândia, não deu certo, bom, não tem problema, mas era pra ter ido pra Tailândia, é, aí eu vim de férias, e no final fui para o Paraná Clube. É, não, eu quase falei outro dia com o jogador Terengano, também é o David, é, então os caras tudo acima de 30, tudo, e é, pô, que nem você falou, os caras fanáticos, estádio cheio, o país funciona, o Terengano lá é difícil jogar, já joguei lá contra o Terengano, sempre tem time encardido. Aí você pega, você vive em alguns países que o pessoal se conhece pouco, e tem uma loucura muito grande, que nem na Indonésia, né, cara? Nossa, na Indonésia nem vou contar nada. Então, a Indonésia é pior que Irã, no nível de loucura de torcida, cara? Sim, sim, porque o Irã, o Irã, as pessoas, a população é fanática pro futebol, assim como o Brasil, ou mesmo, é, na Indonésia, só que na Indonésia, daí, tem muita briga, os torcedores vão mesmo, muitas vezes, pra brigar, discutir, enfim, sempre tem tragédia, não sempre, às vezes tem tragédia, é nos clássicos, é, mas, tem história, eu não cheguei a passar isso, mas, tem história de, no time que eu joguei, eu joguei no maior time de lá, no Persid, a Kenjar Carta, contra o, o clássico, contra o Persibandu, os jogadores tem que ir de tanque de guerra. Sim, é, eu falei com o Otávio Dutra. Ah, o Otávio Dutra vai falar, não, o clássico só vô de tanque de guerra, eu falo, minha mãe do céu, né, tanque de guerra, quando eu peguei o clássico, é, tava dividido já, a torcida, eu fui lá em 2017, era dividido, o jogo nosso, só poderia, só poderia, é, torcedores do Persid, e jogo deles só, mando deles, só jogo, só torcedores deles, é difícil, cara, nossa, e mesmo assim, na rua, pra chegar ao estádio, é uma hora, pra você conseguir chegar no estádio, tem 50 mil torcedores na rua, brigando, muitas vezes na frente do, do ônibus, um do lado, outro do outro, parece, parece uma cena de guerra, né, é, então, mas tem gente que fica apaixonada, tem gente que fica assustada, né, você te assustou um pouco, cara, porque, não sei, eu não sei, eu não fiquei assustado na hora, depois eu acho que me assustou, porque na hora, eu tava concentrado, tá indo no jogo, sim, e, desculpa, mas eu vou falar, tinha torcedor com foice na mão, eu vi pedra voando do lado do outro, e o ônibus indo, e cheio, mesmo com polícia, na hora eu não senti medo, sei lá, eu tava concentrado, mas depois eu fiquei pensando, nossa, que perigo, né, imagine, tem 20 jogadores no ônibus, mais comissão, tem 25 pessoas, pra 50 mil lá fora, é complicado. É, não, o pessoal me fala que, o estádio lota, e lota fora, lota outros lugares também, é, eu tenho curiosidade de um dia ver também lá, porque, pô, deve ser, é coisa que você não vê mais no Brasil, tipo, isso de fanatismo, né, nos anos 90 tinha pouco ainda, mas... 90, 90, que tinha, sempre viu o Maracanã, cheio de gente, sem cadeira, sem nada, né, é, hoje em dia, hoje em dia não tem mais. É, então, acho que lá deve ser o lugar mais louco mesmo de futebol no mundo, né, que eu joguei sim. Não, é, mas eu falei com muita gente. É, então, é por isso que eu quis comparar, porque eu não sei se tem gente que passou nos dois mercados que nem você, né, e dois grandes, né, aham, no Ida também joguei no maior de lá, são dois os maiores, né, que é o Perspolis e o Steglau, eu falo de torcida, porque muitas vezes até o Sepahã, às vezes está melhor, às vezes o Tractor também, que foi campeão, então são alguns times que sempre estão na ponta, mas é, como se fosse um Corinthians e um Flamengo daqui do Brasil, lá é o Steglau e o Perspolis. Bom, o Perspolis quase leva a vaga no Mundial, né, perdeu, acho que por, mas o que ele perdeu? Ele perdeu a final, né, para o San Hyundai, perdeu agora, tipo, pô, ou seja, os caras são bons de bola. Sim, não, é bom, você fica vendo jogador jiraniano, pensa, nossa, jogador jiraniano, deve ser, né, mais ou menos, não, jogador tudo forte, habilidosos, até falam que no ideal é o Brasil, o Oriente Médio, o Oriente Médio brasileiro. Agora, depois de tanto tempo fora, você pensava em voltar para o Brasil, você já tinha meio que virado um cara estrangeiro, porque, às vezes eu falo com um treinador, treinador tem uma carreira super interessante fora, mas no Brasil o pessoal nem consegue considerar, cara, era um pouco tua realidade, porque você já tinha passado de lugares muito bons, lugares incríveis, mas, tipo, não sei se, se o pessoal olha aqui, né. Opa, deu uma travada, Jorge. Não, é, eu não sei se, por exemplo, se uma eventual volta para o Brasil, o pessoal acaba abrindo porta, porque, uma coisa que eu vejo muito no canal, o pessoal fala, voltaria para o Brasil, mas se fosse uma série A, mas se esse time de série A, se alimenta só dos mesmos caras, né. Sim, não tem como, é difícil abrir porta. Mas também, vou falar a verdade, muitas vezes não compensa não voltar para o Brasil, dependendo de onde, que mesmo numa série A para você jogar, como até você disse mesmo, muitas vezes jogador já com uma certa idade, 33, 34 anos, que lá tem a vida, a vida praticamente feita, né, por causa que todo mundo já conhece como eu estava num país, ou tem outra pessoa que está em outro país, que todo mundo conhece, tem uma vida feita, e não compensa voltar para o Brasil só para falar que está jogando uma série A, mas muitas vezes... Aquela carta é um sonho, né, eu não sei se é um sonho, mano. Eu voltei para o Brasil, só porque eu ia ficar em Curitiba, porque eu ia ficar em casa. Se fosse para outro time, eu ia pensar mais vezes, mas como, ah, eu vou ficar em casa uma vez, depois de 10 anos fora, eu vou voltar para a Curitiba, ficar um pouco em casa, mas não deu muito certo. Bom, meu caso, né. Sim. E aí, bom, você sai da Idonésia, e eu que eu, quando eu li teu histórico, eu falei, caramba, mas jogou até na Irlanda, cara. É outra coisa que eu falo. É, tipo, qualquer um pode jogar na Irlanda, não pode, né, tem a questão de nacionalidade, de convocação ou não? Não, eu tenho passaporte italiano. Então, mas aí, isso que eu tenho curiosidade, porque tem bastante brasileiro que tem passaporte italiano, um ou outro tem, sei lá, português, espanhol, mas a maioria é italiano, mas eu não vejo ninguém, sei lá, em Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte. É difícil mesmo. Irlanda é muito difícil, não tinha, eu era o único brasileiro que estava jogando lá, e pelo que eu soube, nossa, eu não lembro, alguém falando que tinha um brasileiro jogando na Irlanda, para ser bem sincero. É um campeonato bom, mas é muita força. Sim, eu já vi, não, peraí, lá é o do Shamrock Rovers, né? É, do Shamrock. É, do Shamrock. É muita força. Do Shamrock, do Dundalk, do Cork. É, eu vi de alguns jogos, é diferente, parece futebol inglês antigo, assim. Isso, um futebol inglês antigo, força, não muito na técnica, mais na vontade, mais na força. Mas teve números bons aqui que eu vejo, né? Sim, sim. Eu fui lá por causa que o preparador físico, eu joguei com o preparador físico no DPMM, em Brunei. Que louco, cara. Isso, eu joguei com dois irlandeses. Os dois jogaram na seleção da Irlanda, tudo, tanto que um deles está jogando até hoje, ele joga na Austrália, que é o Roy O'Donovan, ele jogou na seleção irlandesa, tudo, jogou no Sunderland, jogou no Premier League, daí, esse meu amigo, ele foi ser, ele já fazia educação física, tudo na Irlanda, daí ele assumiu como preparador físico do time do Limerick, daí ele me chamou e falou, quer vir pra cá, precisando de um atacante, falei, tá bom, Joe, vamos, eu conheço você, ele sabe como é que eu jogo, né? Aí eu fui, e fui bem, todos os jogos, joguei praticamente todos os jogos, um ou outro, que eu acho que eu, eu machuquei um pouco, mas eu fiz, acho que 14 gols no campeonato, de 30 jogados, foi um, foram bons números, né? Sendo que eu joguei a primeira vez no campeonato, nunca tinha jogado, e o campeonato foi totalmente diferente, e não jogou no Shamrock, que tinha mais força, tudo, tipo, não, eu joguei no time médio, sim, e, existia a possibilidade de acabar continuando lá? Porque, eu acho muito curioso, eu não sei se de repente, acho que de fato, ter tão pouco brasileiro, os caras não chamam brasileiro, né? Eu falei com o único treinador brasileiro da Escócia, por exemplo. assim, mas sabe aquela coisa, que nem eu falei em 2015, que ao invés de ficar fora, eu voltei para o Paranacluga, não é uma coisa, eu estava lá, deu, ah, quer saber, eu já tinha, foi quando? 2017, né? Ah, vou parar, agora eu acho que eu vou parar, já deu esse ano, eles queriam renovar meu contrato, mas eu falei, não, vou parar. aí eu voltei para o Brasil, e no final, um amigo meu me chamou para ir para a Suíça de novo, mas aí para disputar, terceira divisão, divisão baixa, não é nem profissional, mas, eu fui para morar na Suíça de novo, ver amigos, e ficar mais um ano na Suíça, daí eu voltei na Suíça para jogar uma língua bem baixa, aí depois disso. Uma pergunta do Wilson aqui, como é que era a vida na Irlanda de torcida lá também? Porque, sei lá, eu vejo o vídeo de pelo menos torcida, seleção nacional, os caras são sempre referência, os caras são malucos, não é? Não, os caras são malucos, só que eles são mais malucos por rugby, o rugby é muito forte lá, o futebol é mais ou menos, tem jogos bons, você vai jogar, agora o Cork não está, mas que nem o Dundalk, o Cork, o Shamrock, você vai jogar, sempre tem torcida, mas os estádios não são grandes, eles são tudo que tem, então são 5, 10 mil pessoas. É, eu assisti um clássico do Bohemians contra o Shamrock, eu assisti um clássico de 3 mil, 3 mil louco, 3 mil, isso, tudo louco, mas tem, mas é mais ou menos essa, média 5 mil a 10 mil o estádio, mas daí você vai no rugby, daí tem 50 mil, aí para. Lá vai ver o Leinster, vai ver, sei lá, uns times. Isso, isso, isso. ou seja, a vida de um jogador de futebol na Irlanda, é muito tranquilo então, né? É bem tranquilo. Aham. É que tá, eles não têm muito investimento no futebol, eles investem muito mais em outros esportes, como eu já disse o rugby no caso. é engraçado, de futebol em campeonatos europeus, não vai bem, né? Então não, porque eles não investem, não tem dinheiro, daí a maioria, a maioria, os jogadores todos de seleção da Irlandesa, eles não jogam na Irlanda, eles jogam tudo na Inglaterra. Vai pra Inglaterra, é. Isso, todo, todo time irlandês é, joga nos times ingleses, não tem nem. Não, que engraçado, a seleção isso não é ruim, né? Não, não é. Bate na trave pra ir pra Copa, sempre tem uma briga com a França, e a França teve um rolo lá e leva a vaga, lá e dá uma bagunça, enfim. Então, eles não colocam dinheiro por causa que tem muitos jogadores que começam a despontar lá, 20, 21 anos, e já vai pra Inglaterra. É, o problema é que a Inglaterra é que é muito desproporcional, no fim das contas. É, o pensamento irlandês, né? Ou seja, tem a torcida que também, e também a torcida, daí ela sempre torta pra algum time inglês, que é natural isso, e muitas vezes preferem, muitas vezes preferem assistir um jogo inglês do que um jogo irlandês, que nem é, nós vamos jogar hoje, sábado, de tarde, bem na hora da Premier League, muitos torcedores vão ficar em casa, vão no bar, vão em algum lugar assistir um jogo inglês, senão um irlandês. É, uma coisa que eu vejo nos Estados Unidos acontecer muito, os caras são fanáticos pelo Tottenham, mas talvez até os caras de Londres, muito mais caras de Londres. E jogo de MLS só enchem as cidades que tem mais, sei lá, estrangeiros, sei lá, latinos. Mas MLS tá, a Major... tá crescendo, tá crescendo. Cresceu muito nos últimos anos. Mas que é engraçado, que os caras... Acho que o único esporte que o americano não fala que ele é campeão mundial, né? Não, a gente americana fala World Champions, qualquer coisa é World Champions. Não, é World Champions, é. É, exato, é. Você enfrentou o cara de lá, mas é o campeão do mundo. Já o campeão de lá, mas é o campeão do mundo. É, e no futebol eles olham ainda com um patinho feio o mercado deles, né? Acho que é curioso, porque... Mas cresceu muito já. Sim. Ou seja, aí se São Joséense, então é de São José dos Pinhais, né? É de São José dos Pinhais. Ou seja, tudo aí, você voltou mais para... Ah, vou parar, tô aqui do lado. Outra vez, daí eu tava aqui, eu parei, eu já tava jogando suburbana, aqui em Curitiba, jogando por um time amador. Daí, o meu amigo, que era presidente, eu não sei como que tá a situação agora no São Joséense, mas meu amigo, de infância, ele era presidente, outro amigo também que eu joguei muitos anos, ele era o diretor, ele falou, você não quer voltar não, é jogar? Vamos treinar, vamos jogar. Aí eu voltei pra jogar com eles. E depois disso, o que aconteceu? Eu vou voltar pra Brunai a terceira vez. Eu fui três vezes pra Brunai. Aí você vem falar, tô um ano e meio sem jogar, você vê os vídeos do canal, tem gente que ficou três anos sem jogar, ou seja, com 40 você pode estar na ativa ainda. Nossa, não sei se eu consigo. Agora com 38 anos, depois dessa pandemia, um ano e meio, sem fazer praticamente nada. Não duvide, não duvide. A vontade de jogar futebol é grande. Mas é curioso, eu já falei com um cara que passou bastante lugar no mundo e virou a gente, outros viraram treinador. Você pensa em voltar a trabalhar com futebol, mesmo fora do gramado? Eu já pensei. Ultimamente eu estava pensando em voltar, mesmo como treinador ou mesmo só na parte burocrática, mas antes eu meio que agora estou tendendo a não trabalhar com futebol mesmo. Já deu, acho, o tempo que eu fiquei no futebol. Mas você tem uma experiência de mundo de bola raríssima, você tem um conhecimento, mas pouquíssima a gente tem, né? Muitas vezes eu tento ajudar alguns amigos, ou até alguns mais jovens, que eu tenho alguns contatos fora do Brasil, eu tento falar com algumas pessoas, mas realmente colocar a cara e tentar ser agente, deter jogadores, ou mesmo para fazer algum curso como treinador, eu nunca fiz, nunca me interessei. Brilha o olho para alguma coisa além desse mercado de bola hoje? Tempo para avaliar ouve porque a gente está tudo trancado em casa, né? É, esse que é o problema, né? O problema de jogar quase 30 anos futebol, porque desde 10 anos eu treino, não todo dia nos 10 anos, mas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, então são 30 anos praticamente de trabalho. A mudança é difícil, transição é complicado, você achar alguma coisa fora do futebol. Hoje em dia, eu comecei uma faculdade, eu fiz alguns cursos antes, eu me interessei por causa de alguns cursos com programação, eu faço TI agora, daí eu fiz alguns cursos de linguagem, de computador, e agora estou fazendo TI. Uma coisa que está me interessando e está me prendendo bastante. Ó, programação dá para viajar o mundo também, dá para ir para a Estônia, dá para ir para um monte de lugar, cara. trabalho não falta. Sim, é, eu tenho conhecidos que estavam indo para o Paraná e foram para Portugal, por exemplo, daí foi para a Alemanha. Sim, tem conhecido meu aqui também, que já foi para a Holanda, foi para Nova Zelândia trabalhar com TI. Verdade, a Holanda tem muito amigo, tem muito site bom lá, foi tudo para a Holanda. Sim, sim, eles investem bastante. De repente você está investindo em outra carreira para dar voltas ao mundo, hein, cara? Tipo, é... É, já faz dois anos que eu falo, fase de transição, mas é complicado mesmo. Sim, eu sempre tento falar com esses caras que estão nesse momento, eu quero falar com o Hilton, que está aposentando, depois de 500 jogos no Montpellier, para perguntar isso também, tipo, por mais que você pense em parar, como é que é para um cara parar, né? Porque, ah, o Hilton era do Paraná também, né? Acho que era da tua época, até um pouco mais velho. Então, é complicado. É complicado, mas futebol, eu... Não, futebol é a minha vida, mas... Trabalhar com futebol é muito difícil. Como jogador, como jogador já é... Ai, muito difícil, imagine como treinador, como diretor, é... É complicado. engraçado, que você conheceu, você só não conheceu praticamente, sei lá, Austrália e América do Norte mesmo, sei lá, América Central, Não, não conhecia, Central e América do Norte. Então, mas você conheceu mercados diversos, né? Tipo, muito. Experiência, nossa, nossa, cultural, impagável. Sim, coisa que, não conheço outras carreiras que levem a tantos mundos, assim, tipo, não sei nem listar outra, sei lá, se você não for jogador de basquete americano, eu não sei outra, entendeu? Então, e como eu rodei bastante, esse que foi a diferença, porque tem muitos jogadores que, que também ficam fora, 10, 15 anos, mas muitas vezes ficam em um ou dois países, eu joguei em sete países diferentes. Fora que eu conheci viajando também. De mundos muito diferentes, né? Isso. Eu fico imaginando, não tem muito amigo ou conhecido, até desconhecido, que chega e fala, ô Rodrigo, como é que eu faço pra ir pra tal lugar? Como é que eu faço pra jogar? Chega, muitas vezes, isso que é o problema, muitas vezes, até no Instagram, do mesmo jeito que pessoas contatam, assim como eu falei contigo, tem pessoas, tem jovens jogadores, mesmo fora do país, querendo ajuda pra ir a algum lugar, só que é complicado, ainda mais na situação que tá hoje em dia. Ah, não, agora é meio previsível. A pandemia, futebol, deu uma parada em tudo. Mas sempre tem gente pedindo ajuda, eu tento ajudar o máximo que posso, mas é complicado. Eu fico imaginando até Irlanda mesmo, como tem tão pouco brasileiro, vai pra segunda divisão, tem tanto cara que não tem espaço. o problema só da Irlanda é que economicamente não é muito bom, como eu disse no inglês, mas é uma experiência muito boa. Sim. Eu recomendaria a Irlanda pra um jogador que, muitas vezes aqui no Brasil, começa a patinar, vai pra um time aqui, vai pra outro ali, jogador mais novo vai pra Irlanda e tenta crescer, jogando bem lá, pode ir pra outro país, lá é bom pra um começo ou um fim de carreira, como eu tive. Mas pro meio, entre os seus 20 e pouco, 28 anos... É uma pergunta que o Wilson acabou, dois comentários do Wilson aqui, um é que o Zé Roberto tem os 42, hein? Ah, mas o Zé Roberto... Mas o Zé Roberto, ele é diferente, né? Nossa, até hoje treina. Muitas vezes eu vejo ele, ele... Educação que ele teve quanto ao corpo dele, é invejável. Ele, o Rivaldo, muitas vezes vejo, o Rivaldo fica treinando até hoje, todo dia, sem parar. Eu não consegui ter essa gana pelo futebol, pelo treino. Mas deveria ter tido, mas... Você conhecida um mundo tão diferente, onde você gostou mais de viver? Suíça. Suíça? Sem dúvida. E Singapura, os dois. Singapura também. Tão junto. Suíça e Singapura. Singapura é um... É fenomenal. É que Singapura é caro também, né? Ou não? Estou falando besteira. É caro. Não, é muito caro. Mas chega a ser mais caro do que Suíça, até. Sim, é. Eu imaginei. É, Singapura é muito caro. Mas aquela coisa, né? Você está trabalhando no local, você recebe a moeda local, é caro, mas não é. Fica sustentável. Singapura é um lugar que dá pra... Uma coisa que eu vejo, quando eu converso com alguns jogadores que tem uma passagem mais longa, eles acabam gostando, às vezes, de ir pra um lugar como o Bahrein, Singapura, que você viaja pouco, né? Aham. Nossa, Singapura é tão bom. Porque todos os times é um país-estado. Sim. É tudo muito perto, quase de 20 minutos de um campo pro outro, então, não tem viagem. É só um jogo e pronto. Outro dia eu falei com o Hélio, cara. O Hélio que joga, sei lá, sete anos na seleção da Hong Kong. Ele fala, ele vai de metrô, às vezes, pro jogo, cara. Sim. Singapura também. Às vezes, ele metrô. É interessante, você tem a oportunidade de ser um cidadão comum e fazer um negócio que gosta, ainda assim, tipo... E no fim do dia, volta a estar a esposa em casa, tudo. Tipo, uma rotina dos jogadores é muito raro, né? Em Singapura, na verdade, se eu continuasse lá, depois que eu fui no Tampson, depois de 2015, que eu falei que eu ia parar, mas não parei. Se eu continuasse mesmo em Singapura, eu poderia ter ido até pra seleção. Eu fui convidar pra seleção, joguei dois jogos pela seleção, três jogos pela seleção de Singapura. Eu joguei. Mas não oficiais, jogos não oficiais. Mas agora, eu acho que tem dois ou três jogadores de fora que têm passaporte, eles oferecem passaporte de Singapura pra alguns jogadores. E eles iam me oferecer se eu continuasse lá. Mas não continuei. Não tem... Se eu sei desistir de parar, avisa aí que a gente faz outro vídeo. Eu já tô fazendo vários segundos vídeos com atletas aí, não duvido, não duvido. Já quis parar e não conseguiu. Não, mas agora é muito difícil. Ainda vou entrevistar o Kazumi Ura ainda, já falei com os caras do Okurama pra mostrar um cara com 52 anos jogando. 52 anos. Eu não sei como. Eu juro pra você, eu falo fisicamente, porque o desgaste é muito grande durante todos os anos. O cara não joga todo jogo, mas é assim. Mas do mesmo jeito, o dia a dia é muito desgastante pro jogador. Assim, tá cada vez mais físico, né? Uhum. Então, que nem... Eu falei que até alguns jogos na Irlanda eu não joguei, eu acho que um ou dois, de machucar, porque lá era só físico, parecia que tava jogando rugby, não tava jogando futebol. É, que nem quando eu falo com os caras em país tradicional como o hockey. Falo, é, cara, você tá acostumado a tomar pancada, cara. É cultural. Lá é sempre muita força, muito grande. Pega os zagueiros lá, que nem eu me lembro na época, porque ficou muito, muito marcado. Tinha os zagueiros lá do Dondalk, que é um dos maiores lá também. Eles tinham os dois, dois metros de altura, eu não sou pequeno, mas eles tinham os dois, dois metros de altura, três de largura e só porrada. Não sabia chutar bola, mas jogava e tava porrada. Ah, e não, pior que se você for cai-cai, os caras não vão falar, ah, frouxo, né? não tem como fazer, dar uma de brasileira e ficar caindo em cara encostadinho. Ah, às vezes é questão de sobrevivência, elas têm caído. É, lógico, não, mas eu não sou, isso que eu falei, eu não sou pequeno pra ficar caindo toda hora, eu tenho que aguentar. Agora, nesse período aqui, pandemia, eu falo com muito atleta, que nem se for de cidadania, tudo, tem muito cara que aqui, mesmo com dupla cidadania, tá difícil sair do Brasil e o mundo tá meio louco ainda, né? Nesse período parado, não surgiu gente falando, ô Rodrigo, vamos voltar aí, vamos pra tal lugar, vamos lá. Eu quase voltei agora pra Irlanda também, no começo do ano. Volta, volta, volta. Quase eu voltei pra Irlanda, porque esse meu amigo, ele, ele, ele tinha sumido ano passado, o Cork, e daí ele me convidou, mas não deu certo. Cork City? Isso. Cork City caiu, não caiu. Ele tinha caído, ele tinha caído. É, mas não deu certo, sim. Mas, daí esse ano, mesmo o time, mas daí, isso que eu tô falando, eu ia voltar aí, esse começo de ano, se eu fosse jogar, ia ser pra, pra ir pra, pra segunda divisão. Pra subir o time, né, Rodrigo? Isso. Mas não deu certo, por causa do Covid, e muitas vezes, é, brasileiro, tá sendo barrado, em todo quanto é lugar. É, então tô vendo muito, tá difícil. Sempre tem, quarentenas, daí, tá bem difícil mesmo. Bom, falei com vários atletas nas quarentenas aí, que foi bom, pro canal foi ótimo, tipo, o cara faltou 10 dias sem saber o que fazer aqui, cara, então, falei com o cara, falei com o brasileiro, no Paraguai, fazendo quarentena, porque é onde dá pra fazer escala, falei com o brasileiro, na República Dominicana, que era onde dá pra fazer escala, falei com o brasileiro, sei lá, tava uns 15 dias trancada em Singapura, não aguentava mais ficar no hotel, trancada, então, é um momento louco, né, claro. Eu tive um amigo que no começo, não no começo da quarentena, no meio do ano passado, é, ele tava, ele foi pro Japão, mas pra passeio, e, e ele foi, ficou preso na quarentena, ele ficou preso durante 21 dias, mas ele foi pra passeio, ele não foi pra jogar, pra trabalhar, ele, ele disse que foi complicado, que ele ficou 21 dias, tem que ficar só no hotel, parado, sem fazer nada, também. Até pro bolso, né, eu vejo, a gente que faz quarentena em Hong Kong. Eu não ia falar isso, mas até pro bolso, porque o Japão é um país que não é tão, tão barato, e você tem que ficar fazendo férias, 21 dias no Japão, é complicado. Não, eu falei com, com alguns caras em Hong Kong, falaram, ó, se eu for sair do Hong Kong, voltar, eu vou ter que passar, sei lá, quase quatro semanas, para, fechado, em alguns lugares, por causa das escalas. Então, o bolso chora, e o corpo estraga, então, fica em casa. Pô, Rodrigo, volta pra Irlanda, a gente faz um vídeo dois de lá, vai. Poderia, né, poderia. Tá tomando vacina já? Como é que tá no Paraná? aqui agora, eu acho que tá nos 40 anos. Ô, Láudão, daqui a uma semaninha, vacina, a gente faz uma campanha aí. Daqui a pouco, já tô tomando a primeira dose. 38 já. Ó, Marcos Tosi, quem é o Marcos Tosi? Me explica. Hã? Marcos Tosi, fala do jogo com o CSKA. Ah, meu irmão tá vendo. Ah, eu sempre falo disso, porque, quando nós fomos jogar o jogo da, da Liga Europeia, assim, com o Luzonisport, nós chegamos em Moscou, tava marcando menos 26. e, nossa, todo mundo tá, mesmo os suíços, que são acostumados com o frio, não estavam acostumados com aquele frio. E, no próximo jogo, no próximo dia, a gente ia jogar, logicamente, contra o CSKA. E tava menos 17. Eu jogando com três blusas, duas blusas. não tinha Wagner Love nesses mundos, não, né? Tinha, tinha, eu joguei contra o Wagner Love, só que ele só jogou o jogo que nós jogamos na Suíça, ele não jogou o jogo de volta. Aí jogou. O contrato dele dava, se tiver menos 15, não joga, né? Ele já tava no Brasil, porque nós jogamos em dezembro, mas, tava, o Ronda, que é conhecido, né, lógico, Ronda. Todos os jogadores da seleção, seleção, aham, seleção russa, e, no jogo, ninguém conseguia falar com ninguém. Eu falando, tentando falar com o meu capítulo, então, não saía a voz, não conseguia nem se mexer. E os russos, de camisetinha, nem sentiam. E o nosso time morrendo, ó, no final das contas, 5x1, e eu não sei como que não foi mais, porque o nosso time não conseguia se mexer em campo, de tanto frio. Isso que vem de país frio, né? Isso que vem de país frio, bem isso mesmo. É, mas é engraçado, sempre que eu falo com os caras aqui, os caras falam, não, eu não sinto pé, eu não sinto o peito, eu não sinto nada, eu sinto o dedo do pé, a mão eu tenho medo que quebre. Eu falei com o goleiro, faz com o goleiro, o goleiro, pô, fica parado. O goleiro é parado, é difícil, mas ele tem roupa, pelo menos, ele põe calça, põe blusa. eu falei, eu falei, a luva, pelo menos, serve para segurar os dedos, se quebrar o dedo lá, o dedo está lá, não perde o dedo, está lá. Pô, mas interessante, pensa com carinho aí, voltar, não sei se vai ficar feliz ou não, porque realmente, pô, você conhece tanto o mundo, tem histórico, tem portas abertas aí, todo mundo, pô, já voltou. Olha, se eu fosse um pouquinho mais novo, até, até pensaria, mas agora está muito difícil, para eu conseguir voltar, depois de um ano e meio, se eu tivesse 20 anos, um ano e meio, tranquilo, mas com 38, ficar bem fisicamente, novamente, é difícil. Você tem histórico de lesão? Não tem, né? Não. Então, é só. Pouca coisa, só uma contratura, ou outra, mas nunca, graças a Deus, nunca fiz uma cirurgia na vida, e nunca. Eu queria só, quebrei tanta coisa, vou ficar te seguindo, aí que se bater arrependimento, já sabe, nunca tive lesão grave. Não, isso que é bom, porque esporte alto rendimento, é parte do preço que você paga, é difícil, sempre tem. Eu acho que, o pior foi quando eu tinha, 15 anos de idade, eu quebrei, meu tornozelo, fiquei um mês, e meio. Sim, a perna, eu também comei com 15, parecia uma salsicha, a perna, parecia uma salsicha. Mas, mas depois disso, nunca mais tive nenhum, nenhuma fratura, nem nada. Caramba, cara, que... Estou pensando, se eu conheci algum outro atleta, que viveu tantos mundos diferentes, e acho mais exótico para a minha Irlanda, cara, realmente não tem brasileiro em Irlanda, não tem brasileiro em Irlanda. Não tem. Eu não sei. Bom, eu acho que é porque não é um campeonato conhecido, e não tem dinheiro envolvido. Mas mesmo assim, tem brasileiro em Irlanda, eu falei com gente na 6ª Divisão Polonesa, outras coisas. Brasileiro em tudo quanto é lugar. Eu já fui lá no meio da Indonésia, mas no meio do nada, brotava brasileiro lá. Ah, eu moro aqui do lado. No meio da Tailândia, lá em Pukê, tem, tem. Falei com um jogador brasileiro que jogou em Pukê. Eu falei. Eu tenho um amigo que jogou também em Pukê. Eu tenho um amigo, que é de Goiás até, que ele jogou em Pukê. Jovei com ele no Brunai também, que jogou em Singapur. Então, pô, mas caramba, você tem uma história de vida muito rica, cara, porque... Teve algumas, poucas e boas, poucas e boas. Eu não sei como que o meu irmão não colocou a história, não pediu para contar a história da Grécia. Porque ele está salvando para a próxima conversa nossa, lá de Dublín. Ah, bom. A próxima deixa para algumas pérolas, então. Então tá, não duvide, não duvido de você, eu não duvido de ti. Então, muito obrigado por ter topado de bater esse papo. Você até falou, pô, mas eu pedi o orelhoteiro, não sei o que lá. Falei, não, eu gosto de mostrar, cara, como tem tanta coisa no mundo e às vezes o pessoal não conhece. Sim, por isso que eu fico muito triste muitas vezes das pessoas que podem sair, viajar, explorar outras culturas e falar outras línguas, às vezes se acomodam e ficam no mesmo lugar, não sei o porquê. É, não, hoje, hoje, tirando parte pandêmica, estava sexy, estava na moda, muita gente viajando, conhecendo o mundo e ganhando até grana com isso, né? Sim, mas ainda não é suficiente, não é como em outras culturas que eles vão e viagem e aprendem, você vai falar com qualquer qualquer outro país do mundo, as pessoas falam duas, três línguas. No Brasil, é difícil você encontrar alguém que fala fluente outras línguas. Hoje você fala quantas línguas? Você só fala inglês, né? Você precisa de inglês. Eu falo francês, inglês, espanhol, português, mais ou menos. Mais ou menos, português. O pior é que eu sempre falo isso para minha esposa, falo até para minha família, para meu irmão, eu sempre dei entrevista em inglês, tanto que eu falei contigo que eu sou meio tímido, em inglês, eu não tenho problema em dar entrevista, e eu falo tranquilamente, converso. Eu tenho canal em inglês também, não é jurado. A gente faz depois o inglês aí. Tudo bem. A gente faz o inglês direto de Dublin, não estou enchendo o saco pegando o teu pé. Mas é... Tá bom, não tem problema. O inglês lá é difícil, o inglês lá, a Escócia é complicado. É bem difícil. Eu pensei que eu falava inglês antes de chegar lá, mesmo morando 13 anos fora antes, e sempre tendo que falar inglês, e morando mesmo com irlandeses, quando eu cheguei lá, uns três meses, para algumas pessoas, jogadores de outras regiões, outros sotaques, eu consegui entender tudo que eles falavam. Mesmo depois de 13 anos e falando... Perfeitamente. Tive muito amigo que fez intercâmbio para a Irlanda, eu falo, cara, mas... O inglês você vai aprender aí não é o inglês do resto do mundo, porque é que nem da Austrália, é um negócio diferente. É diferente. Mas também, se você aprende lá, você se vira. É que só a realidade é outra. não é o inglês do mundo, Não, mas, pô, muito bom, você estava com dúvida, tem muito cara que às vezes fala, ah, mas, pô, será que eu sou interessante para o canal? Eu falo, não, justamente você é interessante para o canal, porque... Não, eu falo... Não, você tinha falado, não. Desculpa, desculpa. Não, é que você, a hora que você, quando você entrou em contato comigo, você falou, não, você joga no Indera? Eu falei, desculpa, isso foi no passado, tá? Ainda escrito que eu estou jogando no Indera, mas eu já parei, já. Por enquanto. Não, brincando, não vou impressionar mais, ficar sendo chato aqui, para conversar contigo, mas uma história de vida, eu acho que eu não tinha falado com o cara que tinha, com esses mundos tão diferentes, já falei com bastante jogador que passou muito país, mas, muito país. Estava esse treinador, eu só tinha visto. Então, brasileiro, não, veja o canal. Por que que você sempre muda o time? Por que que você sempre, eu não sei, sempre tive oportunidade, sempre foi aparecendo oportunidade, senão que eu fiquei parado, tanto que eu nunca fiquei sem time, na vida, nunca fiquei desempregado. Eu acho que eu fiquei, um mês só, de férias, assim, ah, não tenho time, mas daí eu já, já consigo algum contrato. E, às vezes, que eu fiquei seis meses, aí que eu falo, ah, eu vou parar de jogar futebol, quando tinha 32 anos, daí depois, quando 35, que daí eu fiquei mais seis meses, cada vez, mas que eu ia parar de jogar futebol, não, por falta de, de time. Não, tranquilo, mas, acho incrível, eu quero achar mais gente ainda, que passou, alguns países que nem você passou, porque é para quebrar um pouco esses paradigmas, tem gente que fala, ai, nossa, fulano tem tal lugar. E eu falo, o cara não quer voltar, o cara que está no lugar desse, entendeu? Qualquer um desse, dificilmente quer voltar. Realmente, eu já conheci tanta gente, mas sério, futebol, Singapura, Malásia, só quem está lá, quem, quando você vê, quando você, chega e assiste mesmo futebol, vê a torcida, a estrutura que muitos times têm, que, que daí você acredita, nossa, futebol não é só o Brasil, não é só os melhores lugares na Europa, tem futebol, em tudo quanto é lugar, e futebol, com um bom nível. Eu não falo nem altíssimo, porque, lógico, quanto a técnica, nos campeonatos, grandes, é totalmente diferente, mas... E também não quer dizer que você vai adaptar fácil, né? É, jogando outra, não é. Não, bem interessante. Mais uma vez, pô, muito obrigado, obrigado quem acompanhou. Obrigado a você. Obrigado, Jorge. Fiquei felizão que você topou. Não. Ainda bem que você... Se tiver mais alguns contatos aí, brasileiros aí pelo mundo, pô, com certeza, eu gosto, o Wilson que tá acompanhando, adora, tem muita gente que gosta. Eu conheço alguns jogadores que também já rodaram, até por onde eu fui, até em lugares diferentes. Posso tentar falar com eles. Sim, falei com gente em muito, muito lugar, e tô sempre querendo mostrar, e, cara, sempre o pessoal fala como abre a cabeça, sair daqui, né? Aham. Sim. Fica sem medo. Também, também. Porque muitas vezes o jogador tem medo de sair, né? Porque tá mesmo jogador novo. É difícil ele pegar e, ah, não, vou pra Malásia com 20 anos. É diferente de você estar jogando num time grande aqui com 20 anos e você ir pra uma Itália, pra uma Espanha, pra uma França. E que também eu gosto de mostrar também, o Wilson falar, foi pra Itália, tá feito. Não, cara. Peraí, tem muita gente na terceira, quarta edição que tá lá ralando, hein? Não, lógico. Lógico, sempre ralando, mas eu falo pela diferença, pelo medo mesmo de você sair. Pelo medo do cultural, de línguas e costume. É longe, no outro lado do mundo. O medo é um pouquinho maior. É mais desconhecido pelo desconhecido, né? É que hoje tem mais internet, mas ainda assim existe, né? Eu sempre vejo quando. Eu gosto muito de mostrar, tanto o cara tá pendurando a chuteira, que tem que ter uma história de vida enorme, assim, um aprendizado enorme que nem você tem, como esses caras novos, que estão pra quebrar paradigma. Porque agora tá cada vez mais comum chegar a cara mais jovem, né? Eu vejo de Malásia a quantidade de cara de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tá ainda mais novo. Opa, os caras tão de olho, né? Antigamente iam jogadores acima de 30. Eu fui uma das exceções que cheguei mais novo. Tanto que quando joguei o campeonato no Malásia, eu tinha 22 anos. O campeonato no Malásia, eu tinha jogadores no Terangano, no próprio Terangano, tinham três brasileiros que jogavam. Jogadores, é, tinham um acima de 30, outros quase 30. Eu era o mais novo sempre, dos estrangeiros. Tinha, acho que até hoje. Hoje deve ter dois brasileiros abaixo de 30 lá no Malásia, não acho. Um é do Brusque, outro eu acho que do Caxias. Agora tô pra falar com ele também, mas... Eu gosto de mostrar muito os lugares, acho bem interessante. Que mesmo na Malásia é bem diferente, né? Que nem você falou, dependendo do lugar, Kuala Lumpur é um jeito, o Terangano é outro mundo. Isso, Terangano é fechado pra caramba. Isso, Terangano não tem nada. É a mesma coisa como se fosse em Brunei, que é muçulmano, daí é mais fechado, pra mulher é um pouco mais complicado. E daí outra parte do país, em Penang, em Kuala Lumpur mesmo, em Johor, é aberto, é um país diferente. É outro país, no caso. Esse canal acaba virando um guia pra que um atleta curioso é um curioso da vida. É um curioso da vida, não, vamos pra Terangano. Eu não iria de novo, vou falar a minha verdade. E você não é o primeiro que fala dessa cidade, exato, entendeu? Então, eu não voltaria para visitar, não. Eu iria a outros lugares, tem muitos lugares lindos. Eu já ouvi falar, quer ir pra lá, tá bom, vai solteiro, sem ir pra família difícil, entendeu? Mas você pode ir com a família, mas tem lugares muito bons, muitas ilhas parasíacas que você pode levar a tua família, ficar hospedado muito bem e passar férias, mas algumas cidades não, como Terangano. Ah, não, quer dizer, esse estado perto do Cala Lumpur é outro mundo, então é mesmo estando perto. Não, muito interessante, brigadão porque acompanhou também, muito obrigado por ter topado bater esse papo e sim mudar de ideia, já sabe que a gente vai trocar ideia de um dia. Tudo bem, não tem problema num show, tá bom, vou cobrar, tem pé de olho. Beleza. Maravilha, Rodrigo, grande abraço pra ti. Abraço, boa noite, obrigado, Jorge. Igualmente, tchau, tchau.